Empenhe-se para acrescentar a sua fé à virtude, a virtude, o conhecimento. Hoje, nossa sociedade supervaloriza o conhecimento e todos os diplomas que uma pessoa consegue acrescentar ao seu currículo. Mas a Bíblia é consistente em nos dizer que a aplicação do conhecimento é uma virtude. Observe que Pedro não diz, acrescente a sua fé, conhecimento. Geralmente, é isso que fazemos. Qual é a primeira coisa que fazemos quando alguém se converte? Saturamos a pessoa com todo tipo de estudos bíblicos. Bombardeamos a pessoa com conhecimento, conhecimento e mais conhecimento. Mas Pedro diz, acrescente a sua fé à virtude. A virtude é uma aplicação da sua fé que acrescenta bondade. A virtude é um caráter. De acordo com Pedro, quando você consegue acrescentar a virtude ou o caráter de Cristo à sua fé, você acrescenta conhecimento. Esta é uma forma de Pedro dizer que o mais importante no conhecimento espiritual é a aplicação deste conhecimento. É por isso que nossa principal ênfase no encontro com a palavra está na aplicação do conteúdo devocional das escrituras. Meu objetivo não é fazer de vocês doutores da Bíblia, nem fazê-los conhecê-la de ponta a ponta. O meu objetivo é que, através das escrituras, as pessoas se convertam. Porque a fé é pelo ouvir a palavra. Vocês lembram desse texto? Já estudamos. A fé vem pelo ouvir a palavra. Pedro continua dizendo Empenhe-se para acrescentar ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a perseverança à piedade, a piedade à fraternidade, e à fraternidade o amor. Esses acréscimos da fé constituem-se o crescimento espiritual e comprovam a necessidade do crescimento espiritual do discípulo. A seguir, para o discípulo que experimenta estes acréscimos da fé, vem a promessa. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Portanto, irmãos, empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Mas Pedro ainda acrescenta nos versículos 12 a 15 do capítulo 1 Por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. É tão bom estudar a palavra de Deus, né? Você pode assistir esta lição aqui, ó, completa. É só clicar aqui no link, exatamente aqui, ó, na descrição. Você vai ir ao nosso blog, vai ter material de apoio para auxiliar você no estudo da palavra de Deus e muito mais. Então, vamos estudar juntos cada vez mais a palavra. Obrigado. Obrigado.